Nós estamos no Centro de Saúde de Jauma Marques, onde funciona também a Secretaria de Saúde do município de Santa Inês. Por aqui, novidades. O Laboratório Central de Santa Inês começou a funcionar desde o mês passado. Eu estou aqui com a Daílto Gomes, que é o bioquímico aqui do laboratório, e vai nos explicar que exames já são feitos aqui nesse laboratório. Daílto, fala pra gente, novidade boa essa, passa a funcionar em Santa Inês, quase todos os exames, é isso? É verdade. Aqui, como vocês podem ver, essa máquina aqui vai fazer os exames das gestantes, que antigamente eram mandados para São Luís, agora as sorologias das gestantes vão ser feitas aqui, que é um exame que demorava muito para chegar, que ainda ia para o LACEM, e agora vai passar a ser feito aqui. Que outros exames são feitos aqui? A gente está fazendo a bioquímica, toda a bioquímica, tem essa máquina aqui, moderna, automática. A maioria dos exames tem sido feitos aqui, de bioquímica. A gente faz também a hematologia, o hemograma completo, certo? Vocês estão vendo essa máquina aqui, também automatizada, nada manual, aqui é tudo automatizado. E a gente faz também as fezes e urina, né? E alguns imunológicos também, certo? Então, o laboratório todo preparado para fazer quase todos os tipos de exame, com mais rapidez e segurança. Quase todos. Pelo menos aqueles de rotina, os que são mais procurados, né? Os que não são tão especializados, porque tem alguns que são mais especializados, que a gente não faz, que não são de rotina. Mas os de rotina, todos eles estão sendo feitos aqui, viu? Eu vou conversar com a secretária de saúde do município, a doutora Michelândia, gentileza. Doutora Michelândia, com esses exames agora sendo feitos aqui, quem pode fazer esses exames e qual é o procedimento para as pessoas fazerem esses exames? Bom, o laboratório é aberto para toda a população, de zero ano até 110 anos. Então, ele é para atender toda a população do município de Santa Inês e também somos referências para os municípios da nossa regional. O procedimento é a pessoa vai com a sua requisição, automaticamente essa requisição, ela é fornecida, ela é dispensada pelo médico ou pelo profissional enfermeiro que atendeu essa pessoa. Ela vai dirigir-se à central de marcação do município, que funciona aqui no Centro de Saúde de Alma Marques, munida de seus documentos pessoais, indispensável o cartão nacional de saúde e um documento de identificação, que pode ser a certidão de nascimento ou a carteira de identidade. Marca-se e lá é dito o dia que ela irá fazer a coleta. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 7 da manhã até o meio-dia, das 14 até as 18 horas. Pela manhã, geralmente, são feitas coletas e à tarde serão dispensados os resultados. Os resultados também agora são feitos de outra forma, são impressos na hora. Como é que funciona isso? Isso, dessa forma. Então, o resultado do exame sai imediatamente quando a pessoa vem buscar. Nesse momento que ele vem buscar o resultado é que o exame é impresso. Dessa forma, a gente evita desperdício, tanto de tinta quanto de papel e evita aquele arquivo que tem pacientes que fazem, realizam os exames e não vêm buscar em tempo hábil ou, às vezes, não aparece mesmo. Acaba que você fica guardando ali um arquivo que vai ficar sem utilidade alguma. Então, dessa forma, a gente economiza papel e economiza tinta. Isso, de certa forma, descentraliza o serviço. Desafoga o hospital municipal, que fica lá no laboratório fazendo apenas os exames dos internos, dos pacientes internos. E aqui fica sendo, otimizando o atendimento dos pacientes externos. Claro que isso tudo trazendo uma segurança na qualidade dos resultados dos exames, um conforto para essa população, que é a pretensão do governo municipal, da gestão da Prefeitura Municipal de Santa Inês.